A Arquidiocese de Maceió, uma igreja centenária, unida a todas as pastorais da comunicação do Brasil, faz um apelo e incentivo para que todas elas estejam na paróquia, na cidade, no local que estão transmitindo, para que elas possam cada vez mais comunicar-se, comunicar também a todas as famílias. Abra as portas para que assim a comunicação da Arquidiocese possa chegar até o seu lar e assim ajudar todos nesse momento difícil de crer, pelo qual estamos passando. Dom Antônio, que alegria, mais um ano nós pudemos dizer ao Senhor parabéns. Agradecemos a Deus este dom precioso que é a existência do Senhor e agradecemos mais por ser este dom entre nós. Deus, guarde ao Senhor com saúde e muita paz. Que a Santa Mãe de Deus, a Senhora dos Prazeres, cubra a existência do Senhor. E muitas bênçãos, muita saúde e muita paz. Parabéns, Dom Antônio. Parabéns em meu próprio nome e em nome de toda a nossa Arquidiocese. Que todos possam dizer, de manhã ao meio-dia, à tarde, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E prosseguir forte com esta esperança. A tempestade vai passar. A noite do medo vai passar. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. E ver como Jesus viveu.